Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, estou ótimo, graças a Deus. Cara, fala pra gente, por favor, é... Se você tivesse que definir o jogo contra o Mirasol, qual é a definição que você faria desse jogo? É um jogo que vale tudo? Vale o ano, né? É um jogo que vale o ano. É uma final pra gente, a terceira vez que o espírito está sendo esse. E como foi no jogo passado com o Bragantino, a postura vai ser a mesma. E o que nós vim falando, até com quem eu sou mais próximo assim, quando a gente concreta, é o jogo do ano. O jogo do ano. A gente precisa ganhar, o pensamento é ganhar e ganhar. E vai ser um jogo muito bom pro Mirasol também, precisa da vitória, né? E pra quem vai assistir, pode ter certeza que vai ser um jogo muito bom, um jogo pra gente, um jogo de, creio eu, de gols. Vai ter gols, porque assim como nós precisamos da vitória, o Mirasol também precisa. Então, isso ajuda muito bom. É importante ter, você já jogou lá pro Mirasol, conhece como funciona, porque a esquema da torcida, e você acha que esse é um jogo de estudo? Espetrônico dos gols. Começa com o estudo ou já vai pra cima? Qual é a estratégia definida pra isso? Um time espera pelo outro, ou define logo? Sai matando. Aí eu vejo esse jogo como mata-mata, né? Não vai ser muito um jogo estudado. Como eu acabei de dizer, os dois times precisam da vitória, nós precisamos da vitória, o Mirasol precisa da vitória. Eu acredito que vai ser um jogo muito pra frente. Muito pra frente. Nesse sentido da sua pergunta, eu acredito que não vai ser muito tático. É... Volto a dizer, é só um jogo de mata-mata, um jogo de... Realmente um jogo de decisão. Pros dois. Guilherme, boa tarde. Em cima disso, né? Dessa questão de como pode ser o jogo, o Botafogo nessa rodada, assim como aconteceu em outras, vai jogar por último. Os rivais ali, em ponto de abaixamento, vão jogar todos na sexta-feira. E se acontecer o resultado que o Botafogo espera, né? Essa derrota do São Caetano contra a Terroviária, aí o Botafogo, com uma vitória, pode se livrar, matematicamente, de qualquer risco de queda. Tendo esse resultado, isso pode deixar o Botafogo um pouco mais aliviado? O resultado de sexta-feira, você acha que pode interferir no comportamento da equipe em campo? Eu acho assim, né? Que independente do resultado, do São Caetano, da Terroviária, acho que é importante a gente fazer a nossa parte. A gente terminar fazendo a nossa parte, o resto, deixar as coisas acontecerem. ser claro que a gente torce pelo resultado positivo do lado da Terroviária, né? Mas, nós temos que estar com o pensamento de fazer a nossa parte, conquistar os três pontos, conquistar a vitória, e aí o resto, seja vontade de vez. A torcida do Botafogo deve comparecer em peso na partida contra o Mirassol, ou estão fechando vários ônibus para a partida, inclusive até falam em um equilíbrio entre torcidas, né? Visitante tem um número talvez até superior do que os mandantes. Isso interfere no resultado, no desempenho de vocês dentro de campo? Com certeza, é muito válido. Assim, como eles nos mostram a confiança que eles têm na gente, acho que todos sabem que nós tivemos uma conversa semana passada, isso foi válido demais. Em outros clubes, a torcida vinha de uma forma totalmente diferente, né? nos criticando, pelo contrário, a torcida que nos abraçou, veio e nos apoiou, deu um total apoio, e isso fez com que nós fizesse a diferença, isso foi uma diferença no jogo do Bragantino, incrível que vai ser uma diferença no jogo do Mirassol também, até nós jogadores que estamos vendo aí pelas redes sociais, os ônibus, o esforço que o Botafogo está fazendo e a torcida também, isso vai ser muito válido, e a gente já agradecendo todo o apoio da torcida. Muito obrigado. Obrigado. Nós vamos fazer valer a pena todo esse apoio. O Miriam, você esteve no Mirassol em que ano? 2017. 2017, dois anos. Eu estou vendo aqui na minha pauta que o Mirassol tem seis jogadores que passaram pelo Bota, e alguns recentemente com o Thiago Cardoso, o Friar Augusto, que foi artilheiro pelo Bota no ano passado. Um time adversário que tem tantos sete jogadores, recentes, isso interfere em alguma coisa? Eles têm mais conhecimento do Botafogo? Ah, eu nem falo em conhecimento, né? O jogador tem muito aquilo, quando joga contra um ex-senador, um treinador que não deu muita oportunidade, um ex-clube, é uma algo a mais, é uma motivação a mais. Eu creio que os jogadores que estavam aqui ano passado, que estão jogando lá, e eles vão fazer um jogo de algo a mais para eles, né? Porque eu vi conversa que uns iam ficar, aí no final acabou não ficando, cria aquela mágoazinha, e como eu disse, para eles vai ser um jogo de algo a mais. Mas daqui também, nós para lá também vai ser nosso jogo de algo a mais. Porque nós também dependemos da vitória, dependemos do resultado positivo, então vai ser um jogo muito bom. A torcida do Irasol não tem fã? Se é uma torcida querida, uma torcida que é um pouco digno, você acha que isso facilita? É fácil jogar em Irasol? Não. Como aniversário? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Como não é fácil jogar em Irasol, ainda mais se tratando no Campeonato Paulista. Acho que qualquer jogo tem a sua dificuldade, todos os jogos tem a sua dificuldade. Ainda mais jogar lá contra o Irasol. Como eu já joguei lá, eu sei que realmente é difícil não ir lá. Mas, eu conheço o nosso grupo, eu confio no nosso grupo, e nós somos capazes de ir lá buscar o que parece. Guilherme, no ano passado, uma missão que você fez, foi um dos destaques da equipe. O pessoal lamentou bastante que você acabou não ficando para a Série C, você foi para o Guarani. E esse ano é o momento de ser o Paulista, de tentar encontrar o espaço, reconquistar o seu lugar na equipe. Você já foi o titular, estava pelo banco, com o próprio Cavalo. O Evandro começou ali como um primeiro volante, e ele te colocou como um primeiro volante no último jogo. E a tendência é que isso se refita agora lá com o Irasol. Fazendo uma alta avaliação sua, como você viu o seu momento no Botafogo? Você está próximo daquele William Oliveira que a torcida viu no ano passado. Como você tem visto o seu momento, a sua evolução desse ano? É, ano passado vivi um momento muito bom, né? Acho que em todos os sentidos. Acho que até ano passado a gente brigava por uma corrida, esse ano a gente brigou por outra, mas... Enfim, graças a Deus, né? Em termos das oportunidades, eu creio que eu posso... posso dar mais de mim, eu posso evoluir mais assim como o time pode evoluir e nós estamos evoluindo. Acredito que a gente vem fazendo bons jogos, mas o resultado positivo não vinha acontecendo. Mas esse jogo aconteceu, graças a Deus, isso nos dá mais confiança, acho que até para mim, para poder dar continuidade no meu trabalho e conquistar aquele futebol, trazer de novo aquele futebol do ano passado também, assim do seu ponto de vista, no meu também foi muito bom aqui no Botafogo. William, desde que o Cavallo chegou no Botafogo, ele não conseguiu repetir o time. Sempre tinha algum problema de conclusão, de expulsão, enfim, dessa vez o Saraiva não vai jogar. Bom, falando sobre o seu setor, o que o Cavallo tem sinalizado nessa semana de treinamentos? Que vai utilizar três volantes, dois, vocês estão trabalhando em três? Como é que vocês estão se preparando para o jogo contra o Meia Sol? A gente ainda não sabe também, acredito que hoje ou amanhã ele deve definir alguma coisa, mas nós ali não sabemos ainda. Infelizmente, tem uma abaixa do Saraiva, que não vai jogar, está suspenso, mas acredito que quem entrar ali vai dar o mesmo suporte, vai também corresponder ao também. William? William, só para voltar à questão do valor da torcida, essa questão que o Felipe falou aqui, são grandes as chances de a torcida do Botafogo, a visitante lá, ser maior que a equipe da casa nesse jogo. Você já tinha visto isso em alguma outra passagem sua, por uma situação como essa, e num momento desse, e o quanto que esse apoio, de fato, pode fazer diferença no momento do jogo, que ao mesmo tempo que pode ser muito incentivador, aumenta ainda mais a responsabilidade, tem as duas situações também. É muito válido, como eu disse, é muito válido esse apoio da torcida, a torcida está indo lá, está indo nos ajudar, posso ter certeza que vai fazer muita diferença, mas eu não me lembro de um clube que eu tenha passado, que realmente a torcida vai ser muito superior, assim como você vem dizendo, e eu paro que seja mesmo, isso vai nos ajudar bastante, mas o jogo é definido lá, dentro do campo, mas é muito válido, se Deus quiser, que a gente possa retribuir todo esse caminho, todo esse apoio que a torcida vem nos ajudar.